Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais uma quinta-feira, como sempre acontece, às 20 horas. Estamos aqui na companhia dela, a filha de Herculano. Então, sempre um momento de alegria, de felicidade, conversar com Dona Heloísa, sempre trazendo algo até da intimidade de Herculano, da vida em família, mas, claro, com o objetivo maior aqui de analisarmos a sua obra, a guisa de indicação para o grande público. A gente sempre traz um livro, falamos sobre o livro, sempre um voo rasante, porque o intuito aqui é despertar as novas gerações para lerem e estudarem a obra de Herculano. Então, vamos iniciar. Antes mesmo de eu dar boa noite à Dona Heloísa, eu vou fazer a prece inicial, e agradecer a Jesus por mais uma oportunidade, por mais uma semana bendita de programa de Herculano, onde vamos, na noite de hoje, meditarmos sobre a importância do diálogo, o diálogo dos vivos, o diálogo da prece, tudo que Herculano nos aponta para uma melhor religação com a transcendência, com um plano maior. Então, pedindo permissão a Deus e a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Minha querida Dona Heloísa Pires, tudo bom, Dona Heloísa? Como é que está aí? Graças a Deus, confiantes em Deus, Salmo 23, O Senhor Deus é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu andasse no corredor escuro da sombra da morte, Deus estaria comigo. O Senhor Deus é meu pastor, nada me faltará. Lindo, né? Eu vou lhe contar uma coisa, esse Salmo 23. Eu gosto muito de citá-lo em voz alta. Eu também. Em voz alta. É porque também tem ouvidos ao nosso lado, né? Pois é. Amigos, outros não tanto. Então, eu tenho a impressão que até as palavras melhores aparecem em algum ponto da Terra para ajudar pessoas. Então, vamos contribuir com uma gotinha nesse oceano imenso de tanta gente boa, encarnados e desencarnados. Dona Heloísa, então, eu vou fazer uma pergunta antes de a gente adentrarmos na obra de Herculano. Dona Heloísa, a gente teve esse momento difícil de eleição, um momento difícil que não passou. A gente vai para o terceiro turno, a polarização. E veja a minha pergunta. E eu e Dona Heloísa, como a responsabilidade nossa de espíritas, de divulgadores, a gente não vai aqui falar em lado A, lado B, mas eu vou falar nos dois lados, né? Dona Heloísa, eu tenho amigos maravilhosos que votaram numa corrente e outros maravilhosos que votaram na outra corrente. Eu creio que a senhora também, né? Mas veja a pergunta que eu quero lhe fazer. Esses amigos dos dois lados vinham a mim, então, quase que desesperados, né? Porque se acontecer isso ou se acontecer aquilo, e uma jovem veio até a mim em estado de pano que disse que a minha última esperança, como se fosse a última esperança em homens naquele ou naquele outro, eu disse a ela, né? A nossa primeira e última esperança tem que ser em Deus. Antes de ter esperança em qualquer coisa, a gente tem que esperar em Deus. Então, esse é o recado para todos, que não serve só para uma corrente ou para outra. Essa esperança em Deus, né, Dona Heloísa? Nossa, lindo em todas as horas da nossa vida. Porque surpresas para nós aparecem. Escolhermos no mundo espiritual, mas aqui não queremos saber. Então, a gente tem uma surpresa, por exemplo, uma filha que teve dois cânceres e sarou. E se nessa hora entrar todo mundo em depressão, o problema fica maior. Então, seja qual for o acontecimento, confiança em Deus, Todo-Poderoso. Ah, mas se não for como a gente deseja, tenho certeza de que é o melhor, de que necessitamos. Porque aparecem lições, fáceis e difíceis. Interessante, você lembrou um ponto importante. Pessoas maravilhosas de um lado, pessoas maravilhosas do outro. É como uns gostam de ouvir novela, outros gostam de programas instrutivos. É um direito. E isso não pode fazer com que uma amizade se acabe. Porque a amizade está acima do imediatismo de coisas passageiras. Agora, a gente fica meio admirado com o amigo, mas vamos em frente. É, pronto, esse lado humano, todos nós temos as nossas preferências. Agora, não radicalizar a ponto de romper amizades. Então... Famílias, diz que famílias estão abaladas. O que é isso? Diz um amigo nosso, ah, porque meu filho é de tal partida. Eu falei, mas o que importa é seu filho? Filho, vai se apegar a coisas passageiras? Pai e filho, parentes, amigos, todos têm que se colocar acima do que façam. Isso é imediatismo. É, dona Heloísa, eu conheço... A amizade é uma conquista. Eu conheço centro espírita aqui em Recife, onde tem trabalhadores brigando por causa de opção política. Aí, eu dizia... Me lembrei de dona Nena, que a senhora disse. Falta um dirigente para suspender os dois trabalhadores. Vai passar um tempo assistindo, tomando passe só. Tratamento espiritual, boa. Dona Heloísa, olha o livro da noite. Pessoal, eu sempre escolho com Dona Heloísa, né? Eu converso com ela. Dona Heloísa, vamos trazer. E Dona Heloísa topa Diálogo dos Vivos, Dona Heloísa, né? O livro que a gente vai ver hoje... Olha, o Herculano merece uma estata, porque todos os livros dele são incríveis. Mostra a capa, dona Heloísa. Mostra a capa do livro. O meu era a primeira edição, acho. É, mas é mais bonito que o meu, Dona Heloísa, a capa. Dona é essa capa. Era o Meri que fazia, era o Meri. Vamos trocar? Vamos trocar? Dona Heloísa, vamos lá. As três perguntas, cada uma de um capítulo da obra de Herculano, né? Então, uma coisa maravilhosa aqui que Herculano fala, né? É sobre os diálogos da preparação, né? Porque estamos aqui de passagem, e todo esse diálogo com o mundo maior é, sim, um diálogo para nos preparar. Então, olha como Herculano usa os termos, né? Os diálogos da preparação. Aí Herculano cita três diálogos, né? O primeiro, lá de Sócrates, né? Então, dialogando com o oráculo e usando o discurso do silogismo com a juventude de Atenas. Sócrates ensinava fazendo perguntas, né? Dialogando. Segundo ponto. Herculano traz Kardec, usando também a tradição livre do diálogo lá da Grécia, dialogando com os espíritos, né? Por isso que o diálogo é dos vivos. Os vivos daqui, da matéria, encarnados, e os vivos do mundo espiritual. Mais vivos que nunca, né? E o terceiro ponto, dona Eloísa Herculano traz também, quem continua esse diálogo de Kardec, é o nosso querido Chico Xavier, né? Também aqui no Brasil, com aquelas cartas maravilhosas dos familiares desencarnados, né? Além das obras, mas aquele trabalho de intercâmbio com os espíritos de jovens, de pais, de avôs desencarnados, né? Então, Herculano também disse que o Chico trabalhando em todo esse diálogo da preparação. Eu queria que a senhora falasse sobre isso, essa beleza do diálogo. Desde a Grécia, passando por Kardec e chegando aqui no Brasil com o Chico Xavier. É verdade. E hoje, no desenvolvimento das ciências, os cientistas dizem que a mãe, quando espera o bebê, já começa a dialogar com o filho. E o pai também. E no livro, num dos livros da história de Sigismundo, na psicografia de Chico Xavier, André Luiz nos conta como o pequeno feto recebia até a influência negativa do pai. Estava triste, choroso, porque havia um problema no passado. Quando o pai resolveu aceitá-lo, como que caiu uma carapaça escura do pai e da criança. Então, é linda essa possibilidade de diálogo. Diálogo educado, diálogo compreensível. É assim que nos educamos e que educamos nossos filhos. E que vamos, mais tarde, educar os que estão à nossa volta. Por enquanto, estamos nos educando. E Sócrates é querido. Na hora da morte, condenado injustamente por corromper jovens. Ele só mandou não oferecerem ofertas ricas ao templo pobres, que era tolice. E perseguiram, e ele foi obrigado a tomar cicuta. E quando o Xantipas, a mulher, grita com ele, você é inocente, ele diz, e melhor, querias que eu fosse culpado? E diz, ela diz, mas você vai morrer. Ela diz, estamos todos condenados. Quem não vai morrer? E é verdade. Então, é um exemplo de tranquilidade, de certeza. E o nosso querido, lindo Xavier. O equilíbrio desse indivíduo. A paciência diante de críticas. E permaneceu humilde a vida inteira. Nunca se deixou vencer pelo endeusamento. Quando ele escrevia as cartas consoladoras, ele não perguntava nome, endereço, nada. A mensagem vinha completa. Era a avó que dava palpite, a avó do lado de lá, consolava os que sofriam do lado de cá. Era uma mediunidade que, se fosse o menos preparado, eu ficaria vaidoso. Chico, não. E eu acho mais bonitinho a humildade dele de contar ou dialogar sobre o caso no avião, quando ele começou a gritar. E Emmanuel falou, morra, mas morra com educação. Quer dizer, ele procurava se mostrar melhor. E de falar também nos diálogos dele, que ele não queria morrer. Porque ele estava tão acostumado na terra, ter que nascer de novo, ser criança. Ou seja, ele estava falando aos nossos corações. Não era o dele que estava bem preparado. Então, ele tentava se fazer menor para não nos humilhar e para nos convidar a crescer. E o pai adorava dialogar. Eu acho que eu já contei, vale repetir. Pai, por que fulano bate na filha? Por que fulano grita com o filho? Por que pôs num castigo duro, pai? E você nunca faz isso? E ele olhou com aqueles olhinhos miúdos e lindos e disse, Por que Jesus escolheu as melhores crianças que tinha para me enviar? Como você não se esforçaria para se tornar melhor? Então, esse diálogo e o diálogo inconsciente de amigos espirituais nos fortificando. Calma, isso passa, tudo passa. E orai, vigiai de Jesus com os diálogos indivíduos. Às vezes, do nosso pensamento, que decai um pouco, atrai em pensamentos de encarnados e desencarnados do mesmo teor. E aquele nosso pensamento vai crescendo. Há que prestar atenção e podar as árvores inconvenientes para que sobra o melhor da nossa vida, do nosso pensamento, da nossa alegria de viver e de existir nesse lindo planeta escola-terra maravilhoso e lembrar os diálogos de Jesus, através do convite à razão, ao crescimento espiritual, à não existência da morte, e tudo ele exemplificou. E mais bonito, naquela época, o respeito à mulher, ensinando, através de atos, de exemplos, que mulheres e homens são iguais e devem dar as mãos para entenderem o diálogo que verte alegoricamente do céu para o nosso coração. Ô, dona Heloísa, eu quero fazer uma pergunta, mas quero lhe perguntar primeiro. A senhora é doutrinadora, não é? Doutrina Espíritos, na Casa Espírita. Pronto. Tem uma obra de Hermínio Corrêa de Miranda, muito bonita, não é? Muito importante também, doutrinariamente, que é Diálogo com as Sombras, não é? Diálogo com as Sombras. Aí eu lhe pergunto, até a mediunidade faculta isso, não é, dona Heloísa? Você dialogar com aqueles que estão sofrendo no mundo espiritual, que ainda não se arrependeram, que desencarnaram presos ainda, há muito ressentimento, muito rancor. Uma mesa mediúnica ajuda nesse diálogo, não é? Para a gente tentar socorrer esses irmãos, não é? E mais bonito que nessa hora a gente sente que a orientação vem do melhor. Nós somos apenas instrumento nesse trabalho. Eu trabalho nas casas do André Luiz, no mediúnico. Eles dizem hoje orientadora. Eu digo, se não me orientasse, irmão, mais velhos, eu não teria condição de orientar alguém. Porque eu brinco, eu sou tijolinho, eu sinto influência boa, mas eu não tenho a mediunato. Mas na hora a gente lembra de uma avó, lembra, é lindo, e vê alguém que chega desesperado, que não entende sequer que morreu, como aparece na revista Espírita, com um espírito muito difícil, e Kardec vai conversando na Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, e de repente Kardec pergunta ao espírito, mas onde você estava? Aí o espírito que não está se compreendendo, está confuso, para, pensa e grita, no cemitério, e corre, aí ao lado de lá vai ampará-lo. Pela primeira vez, em muito tempo, ele entendeu que ele estava morto, que o corpo físico estava lá. na confusão, no desespero, no medo de saber, ele criou uma casca, que se dissolve através do diálogo, do trabalho mediúnico. Não visamos, quando vem uma mensagem de um espírito superior, maravilha, mas na maioria das caras, eles até proíbem, e visamos dividir o nosso pouco conhecimento com aqueles que não conhecem nada, que estão com tanto medo de perceberem que morreram, que negam que estão mortos. É um trabalho que eu faço desde jovem, e peço a Deus que me permita fazer enquanto eu conseguir pensar nesse corpo, instrumento de trabalho. O povo pensa que falar em público, a arte da oratória, é o trabalho por excelência. Eu acho um dos trabalhos mais graves, porque sabe o que é encaminhar almas, dona Heloísa, não é? É de uma beleza esse trabalho impressionante, não é? Dona Heloísa, então ainda uma questão de diálogo com os vivos, que eu achei muito interessante, quando o Herculano aborda, dona Heloísa, o telefone mediúnico, não é? Seu pai realmente sempre tem uns termos... Ele é demais, ele é demais, ele é muito inteligente demais. Impressionante. E cria os termos. Só que ele diz uma coisa, a gente viu o diálogo lá na Antiguidade com Sócrates, com Kardec, com Chico Xavier, não é? Só que o Herculano diz, agora falando sobre o telefonema mediúnico, esse telefonema a gente deve usar. Agora, nem tanto a terra, nem tanto ao mar. A gente não pode abusar desse telefonema como se fosse um telefone aqui da terra, dona Heloísa, não é? É, fica duas horas. Tem que ser. Aí eu me lembrei de Chico Xavier. Eu acho que Chico, ouvindo isso de Herculano, o Chico grafou aquela afirmativa dele, o telefone só toca de lá para cá. De lá para cá, não é? Eu acho que Chico e o pai, caminharam muito juntos e nas mesmas escolas, porque eles se amavam profundamente. E Emmanuel só pediu para o pai escrever com ele. Escreveram quatro livros juntos. Então era uma amizade, um amor muito grande. Interessante, não é? Houve uma união, assim, de pensamentos semelhantes. Graças a Deus. Acho que estão todos juntos. Dona Heloísa, o que a senhora acha disso? Tem pessoas que realmente querem abusar desse telefonema, chegam até na Casa Espírita, querendo uma psicografia de um parente desencarnado. Isso acontece muito na sua caminhada também. A senhora viu muito a coisa. Não está. Outro dia, uma mãe, eu queria atendê-la, mas eu não conheço. Ela queria uma mensagem da filha que tinha desencarnado. E eu disse isso, eu falei, não é assim. Tem que ter a afinidade entre o espírito e o médium. O espírito comunicante, se está iniciando a caminhada, tem permissão. Existe uma série de fatores que facilitam o complico. Interessante que nos ligamos, Kardec lembra, médium é todo aquele que, de alguma sorte, sofre influência espiritual. E quem não sofre? Sofremos. Mas não somos nós que determinamos diretamente. É o teor, Kardec explica em Agênese, do nosso pensamento. Pensou bem no pensamento, alegoricamente parte pela irradiação do perispírito. É o espírito, a mente, essa física que pensa. Se o pensamento é bom, diz Kardec, a parapsicologia. Se irradia com facilidade. E eu penso, a gente fica até mais inteligente, porque há uma expansão maior do perispírito. E esse pensamento só se liga, diz Kardec, aos pensamentos afins. Mas eu lembro que também no livro dos espíritos diz que o maior pode vir até o menor. Nós, os espíritos superiores, bem, nos intuam e nos auxiliam, mas nós não podemos determinar o que vamos fazer, quem queremos receber, não. Nós somos instrumentos de trabalho. Somos ainda crianças pequenas. Temos que crescer uma hora. E o maior livro com comunicações mediúnicas, o pai faz um estudo em outro livro sobre a Bíblia e o Espiritismo, está na Bíblia. Desde Jeová, que aparece materializado, na Bíblia católica de João Ferreira de Almeida, em outras Bíblias, até várias entidades. É anjo por todo lado, comunicação tranquila. Mas os anjos é que resolve com quem vão se comunicar. Isso é muito importante. E não pode dizer, ah, está o médium da consulta, mas ele quer o nome, quer o endereço, quer o nome dos parentes. Epa, calma, não é assim. A comunicação, o espírito que se comunica pela psicografia ou pela palavra, está lúcido. Tanto o sofredor, pode estar até sofrendo, mas nessa hora é auxiliado. E muito mais aqueles que já, no livro O Céu e o Inferno, eu amo. Em vários casos, de espíritos comunicantes, alguns até sofredores, logo após o desencarno. Alguns não sabem que desencarnar, e tem os espíritos felizes que eu amo. A Condessa Paula, Dr. Jobar, Samuel Felipe. Ah, e aquilo me faz um bem para a alma. E todos eles se comunicam já no relógio. Então criou-se no meio espírita também a ideia de que tinha que ter tantas horas dependem. Até espírito inferior arrasta corrente, provoca barulho, cria problemas ários. Depende da nossa condição espiritual, do auxílio que temos e da necessidade que o encarnado tem, e do merecimento ou não. Dona Heloísa, eu me lembrei desse telefonema mediúnico, e uma pessoa admirável nesse aspecto foi a sua mãe. Eu não vou citar o nome do médium. Teve um grande médium no movimento espírita que psicografou uma mensagem de Herculano, uns textos de Herculano, e Dona Virginia rechaçou. Não reconheceu Herculano. Mas quando Francisco Cajazeiras psicografou Herculano, a senhora até prefaciou o livro dele, fez o prefácio. Aí Dona Virginia reconheceu imediatamente o seu marido, não é isso? E quando iam amigos, uma foi, tadinha. Ela foi e recebeu a psicografia. A mãe falou, não reconheço Herculano. Ela falou, eu vou ficar na sessão do desenvolvimento. E ficou, e recebeu o pai. E o pai bravo com a mãe, ela falou, abaixa esse dedo. Você não é Herculano. Herculano nunca levantaria o dedo para mim. Acabou a amizade. E ela também aceitou de um médium em desenvolvimento. Hoje eu não sei, nunca mais encontrei o doutor Puchan. Mas ele estava iniciando na nossa casa. E incrível. O pai desencarnou no Hospital São Paulo, de repente, em parte culminante, nem deu para procurar o plano de saúde lá do jornalismo dele. E duas horas depois, o doutor recebeu. Ele era advogado. Minha tia, quando pegou aquilo, falou, puxa, mas ele não se desenvolve. Ele não apresenta nada. Que bobagem! Amassou e jogou. E era verdade. O pai havia desencarnado, veio cumprimentar a família, pediu que a mãe sorrisse mais, porque ela sempre era sorridente. Virgínia, por que essa cara tão triste? E aí ele vai conversando. Eu sou espírito. E professor do interior. Gosto de café. Mais café e não quero choro nem vela. E pediu à família que continuasse a divulgar o Espiritismo através de Kardec, que ele estaria conosco. A preocupação dele, família e divulgação do Espiritismo. Sempre. Dona Luiz, essa passagem da comunicação na garagem, para mim, é a que mais me emocionou na obra de Herculano, que foi o fecho da obra, de uma forma mostrando realmente esse espírito extraordinário. Mas me diga só uma coisinha a mais. Dona Virgínia, realmente, quando viu os textos através do Cajazeiras, ela reconheceu imediatamente, não foi, Dona Luiz? É o mesmo modo de escrever e a mesma inteligência. Era exatamente como ele falava, como negar. Kardec diz, reconhece seu espírito estudando o que ele diz. E lembra Paulo de Tarso? É fácil. Paulo andando, vinha uma média atrás dele, depois que ele viu Jesus e acreditou no cristianismo. Você é maravilhoso. Ele falou, cala-te, para já. Para com isso, saia dessa mulher. E a mulher ganhava dinheiro e dava dinheiro para os patrões através da profecia, que naquela época alguns pagavam. Aí ele foi chicoteado, porque atrapalhou a profecia da mulher e dos patrões. Mas realmente, se o espírito vem ilugiando, você é maravilhoso. Calma, calma. Espírito superior não faz isso. também se vem ameaçando. Aí já se ele sempre, através da expressão escrita ou falada, se prestarmos atenção, temos uma ideia. É como um grupinho aí que diz, cada um por sua conta, Chico disse, Chico disse. A nena diz, mas Chico nunca disse isso. E onde eles estavam? Eram os confessores de Chico, que Chico só dizia para eles? Então, a gente tem que analisar e ver que tem coisas que não tem cabimento. Ver raciocinada, diz o querido Kardec. É melhor rejeitar 99 mentiras do que aceitar... Como é? 99 verdades do que aceitar uma mentira. Olha! Dona Heloísa, aí vamos agora à pergunta derradeira. Todo esse diálogo da preparação. Pessoal, o Hérculano chama diálogo da preparação porque é a preparação para a vida espiritual, não é? Tanto com Kardec, com Chico. A gente viu aqui o Telefonema Mediúnico. Mas há um capítulo belíssimo, Dona Heloísa, não é? Dinâmica da Prece, que é aquele momento do diálogo nosso com Deus. E Hérculano diz o seguinte, que a coisa mais absurda Deus pode conceder, desde que ache conveniente e haja merecimento. Então, a gente tem essa condição de dialogar com Deus. Nossa! Nós sabemos de curas que às vezes o indivíduo conseguiu sozinho da força interior do indivíduo. Tem um livro que eu gosto muito, de neurocientistas dos Estados Unidos. Não tem nada com o espiritismo, mas é a linguagem espírita, é o pensamento agindo sobre o cérebro, o pensamento auxiliando uma menina que só descobre quando ela tem 23 anos que ela nasceu só com o hemisfério do cérebro, falta um hemisfério, mas os pais, diz o neurocientista, amavam tanto o doutor Barrita, amavam tanto que estimulavam. E com 23 anos, embora não soubesse ainda o problema dela, o doutor Barrita que descobre, através das máquinas de ultrassonografia perfeitas, que ela levava uma vida quase normal, só tinha uma adormência numa das pernas e algumas dificuldades. Mas quem não tem dificuldade? Eu tenho a dificuldade espacial que eu me perco até no centro da cidade. Aí eu vou para um guarda e digo, por favor, me ajude que eu vim do interior. Não minto, eu nasci em Marília, mas eu estou aqui desde os três anos. E essa menina com auxílio, ele diz que há um auxílio de um hemisfério para outro. Olha que lindo, fraternidade no corpo humano, solidariedade. Ela dirige, ela namora, ela leva a vida normal e os pais a amam. O amor dos pais auxilia ou atrapalha o reencarnante. Quando não amam, quando brigam, quando se agride. Tem até uma obra, aquela história, que Deus concede até o absurdo para os homens. Tem até uma obra de Luciano dos Anjos, que foi diretor da FEB. Inclusive, ele foi um propagandista do rostenguismo. Eu lembro dele. Lembra dele? Vamos esquecer. É o tempo da Constituição, que o... aquele espírita que estava lá dirigindo o amo, queria mudar, o Luciano dos Anjos não deixou. Daqui a pouco eu lembro o nome dele. Isso que era Cláusula Pétria, né? Cláusula Pétria. Mas o Luciano dos Anjos, deixando isso de lado, ele tem até uma obra, Deus é o absurdo, não é? Mas é o absurdo de grandeza, não é? Não. Não. amor... Não é o velho, né? A gente precisa do concreto, Moisés nos respeitou, deixou o representante de Deus, Jeová e Javé, ser reconhecido como Deus. Mas não é... Deus não tem forma humana. Mesmo a nossa forma muda nos trilhões de planetas. Então, nós temos que abiscair e não ficar grudado no concreto, que o nosso apego, inclusive, tem uma música linda, Segura nas mãos de Deus e vai. Deus não tem mão, mas é uma alegoria linda, eu canto para eu mesmo. Se nas horas difíceis, segura na mão de Deus e vai. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Lindo, lindo, lindo. Então, nós precisamos do concreto imaginamos. Eu imagino uma luz como na peste imaginava. Mas não há necessidade de imaginar, sente, né? Ora, o Pai nosso se permita sentir o envolvimento da luz, porque estamos, como diz Paulo de Tárcio, mergulhados no pensamento de Deus como peixes no oceano. Olha como tranquiliza nosso espírito. Nessa hora, de indecisão, de por que ou o que vai acontecer, Deus zela por nós. Estamos no pensamento de Deus e ligados, conectados uns aos outros, podendo um auxiliar o outro até pelo pensamento, como os hemisférios do cérebro daquela menina que nasceu só com o hemisfério. E no outro, onde era o hemisfério, uma face escura, um verdadeiro milagre. Auxílio do Pai. Dona Luiz, aí eu me lembrei do rei. A senhora sabe que é o rei, eu acho que a senhora gosta dele, quando ele diz assim, conclusão dos pensamentos meus, tudo isso tem a mão de Deus, é o rei Roberto Carlos. ai, como ele... ai, ele é lindo, aquela Nossa Senhora, o homem legendado, eu ponho no... Ah, comprei uma Alexia, pedi pra Cátia me ensinar, não sei onde ela deixou. E eu, eu não gosto de usar muito o celular, ficar só ouvindo música através do celular, mas é uma música mais linda que a outra. e quando ele diz, quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. E se eu não quero falar, eu me calo. Olha que lindo! Dona Luiz, pra encerrar, só uma curiosidade. A curiosidade é no início do programa, sempre. Mas hoje eu vou quebrar esse padrão aqui. O Herculano gostava de Roberto Carlos? Interessante, eu não lembro disso. Bom, mas também naquela época, que tarde tinha Roberto? Ele desencarnou em 79? Acho que Roberto ainda não era tão conhecido. Ele gostaria. Dona Luiz, querido, obrigado por esse diálogo semanal, não só por mim, esse diálogo semanal por todos os irmãos que acessam o nosso programa, não é? Porque é um aprendizado, não é? A obra de Herculano, a vinda de Herculano, agora também a forma graciosa, com o sentimento que a senhora passa, com alegria, não é? Porque o pessoal fala de Herculano por aí de uma forma muito austera. A filha dele fala com alegria de viver, não é? Homenageando o pai. E o meu irmão Herculaninho também, e minhas duas irmãs também. Quer dizer, ele deixou, ele, minha mãe e meu avô, ferrado, uma mensagem de alegria de existir e de viver. E isso nos construiu de uma forma melhor, mais positiva, mais resistente. É, e eu agradeço porque eu perdi no plano físico apenas minha mamãe há pouco tempo e a senhora não sabe o bem que me faz esses momentos que eu sorrio com a senhora, não é? Então, a gente sai leve. Tem que ser mamãe, que coisa linda. Nós sentimos os nossos amados. Então, vou agradecer até antes da prece. Mamãe, estamos aqui, eu com Dona Luísa, um beijo. Continua a mesma coisa, mamãe. Estamos na mesma caminhada em plano diferente, mas unidos coração a coração. beijos, Dona Eva, amo a senhora, beijos. Ela está dizendo, olha a risada gostosa de Dona Luísa. Que linda, não é? Como é bom a amizade. O mais importante dessa vida é a amizade, a verdadeira amizade de encarnados e desencarnados. Por isso que o rei dizia também, eu quero ter um milhão de amigas. Ah, para mesmo assim poder cantar e eu brinco que eu quero ficar no umbral médio, senão eu não vou ter um milhão de amigos. Dona Luísa, vamos orar? Vamos orar? Adoro. Então, agradecer a Jesus por esse momento, esse momento do diálogo fraterno com Dona Luísa Pires. mas essa noite que vimos o diálogo da preparação, desde o oráculo grego, passando pelos dias de França com o professor Rivaio, até o interior de Minas com Chico Xavier, mas sempre buscando esse diálogo maior com Deus, nosso Pai de amor e bondade infinita. e aqui sempre na certeza de que temos a resposta dos céus, desde que busquemos, peçamos, Deus responderá na medida da nossa necessidade e do nosso merecimento. Então, agradecidos a Deus, encerramos o nosso programa da noite de hoje. Pessoal, semana que vem 20 horas aprendendo com Herculano esse espírito maravilhoso que veio iluminar a vida da gente. E aqui a filha dele falando bem do Pai, ela não é suspeita, não, ela é agradecida. Gratidão eterna, eterna. E tenho testemunhas, vizinhos que se tornaram espíritas, esse homem é incrível, muito amado. Dona Heloísa, um abraço. Obrigada, querido. Até semana que vem. Um abraço em Cátia e Heloísinha e na tropa toda. Ah, igual ao nome, você entende nas meninas. E na Dona Eva, a nossa gratidão por ter te educado tão bem. Que bom, beijão, muita paz. Beijão, boa noite, boa noite.